Um mato alto na rua que liga os bairros Santo Antônio 1 e 2 está causando medo nos moradores da região, já que segundo eles, bandidos aproveitam o local para praticar assaltos. Ao percorrer a rua, nós observamos que a falta de infraestrutura é 100% em boa parte dela, que oferece muita insegurança para os pedestres e até mesmo para os condutores de veículos. A situação de quem mora na rua Eurides Moreira do Prado, aqui no bairro Santo Antônio 2, traz um pouco de dor de cabeça, pelo seguinte, em todo o trecho da rua, a situação é essa daqui, tem muito mato nas laterais da rua, mato e também túlio, onde as pessoas vêm se escondendo para cometerem assaltos, principalmente à noite. Mas não é só à noite não, durante o dia também, moradores aqui já foram assaltados. O Evandro é morador do bairro, ex-presidente aqui do bairro Santo Antônio 2. Evandro, essa situação aqui do bairro, a situação principalmente dessa rua, está complicada? A situação aqui deve estar muito complicada, rapaz. É um pequeno trecho, porque dali para lá já tem casa até lá em cima. É só esse pequeno trecho, trecho de uns 300 metros. Está a 5 minutos do centro, rapaz. Olha, é muito assalto mesmo. Por quê? Porque tem mães aqui que levam a criança na creche e cortando por aqui é bem mais perto do que da volta lá embaixo. E tem muitas mães daqui também que levam os filhos no caíque. É assalto constantemente, para você ver, é um absurdo, rapaz. Há uns 5 minutos do centro da cidade, essa vergonha, essa vergonha mesmo. Em quase toda a área que falta calçamento, nós observamos que dezenas, ou até mesmo centenas de caminhões ou carroças, descarregaram entulhos e outros tipos de materiais na lateral da rua. Aí vai indo, um joga, outro joga, um joga, outro joga. Está essa pouca vergonha aqui. E nós não aceitamos a prefeitura empurrar esse entorno para o Ribeirão. Não aceitamos mesmo. Eles vão ter que dar o jeito deles, porque eles têm recurso para isso. Têm recurso, a gente sabe que têm. Da maneira que está, não pode continuar. Outro problema enfrentado pelos moradores são algumas caixas que foram construídas, ou melhor, quase terminaram a construção, para o tratamento de esgoto, que nunca funcionou. Aqui embaixo, aqui, a gente só sabe, a gente sabe que tem, porque a gente é só morador do bairro, porque o mato tampa. Tem quatro ou cinco coletas de esgoto aqui, que nunca foi, elas nunca foram ativadas. E tem umas que é destampada, quando chove, tem mosquita dengue, tem foco da dengue direto aqui. A gente tem que ter uma solução. Ou caba com as caixas, ou ativa as caixas. E tem uma solução. E farmênio, conhecido o meu tempo que eu já era e eu. me sei depois communist por exemplo aqui o que você tem轍as.